Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Por ocasião do Ano da Fé, que começa no 50º aniversário do início do Conselho Vaticano II, o Gabinete de Informação do Opus Dei preparou uma edição eletrônica com todos os documentos completos do Conselho Vaticano II conciliares, como Constituições, Declarações, Decretos e Intermirífica. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!